Isso foi uma baiana que me ensinou, depois que aprendi não quero mais fazer de outro jeito Vamos começar em uma panela adicionando 395 gramas de leite condensado Adicionar 400 gramas de creme de leite 100 gramas de coco ralado E agora vamos misturar tudo isso muito bem Ligue e deixe o fogo em temperatura média e vamos mexer até começar a engrossar E esse aqui já é o ponto ideal, quando estiver assim pessoal Feito isso, agora é só a gente pegar e vamos retirar e vamos passar tudo para um prato ou uma travessa da sua preferência Em seguida espalhe tudo isso muito bem Agora em uma panela menor vamos adicionar 1 xícara de açúcar Meia xícara de água Uma colher de sopa de vinagre, aqui estou utilizando o vinagre de álcool Vamos dar uma leve mexida, ligar o fogo em temperatura média e vamos deixar aí sem mexer até dar o ponto ideal E para testar o ponto pessoal, é só colocar um pouco em um recipiente com água Ele vai ter que endurecer e ficar em pontos de vidro Quebrando super fácil Então esse vai ser o ponto ideal da nossa cauda Feito isso, é só retirar Agora é só a gente adicionar a nossa cobertura E agora é só levar a geladeira e esperar até gelar E olha só pessoal, como essa bala baiana na travessa Fica incrível, super rápido, fácil e deliciosa Faço na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço, até a próxima e valeu!